Alain Kardec, Revista Espírita, setembro de 1859 Conversas familiares de Alentúmulo Um oficial do exército da Itália Segunda entrevista, Sociedade, 1º de julho de 1859 Vide o número de julho 1. Evocação Resposta, Eis-me aqui, falai 2. Prometestes voltar a ver-nos E aproveitamos o ensejo para vos pedir algumas explicações complementares Resposta, D. Bom grado 3. Depois da vossa morte chegastes a assistir a alguns combates? Resposta, Sim ao último 4. Quando, como espírito, testemunhais um combate E vedes os homens se matarem mutuamente Experimentais algum sentimento de horror Da mesma forma que também o experimentaríamos Se presenciássemos cenas semelhantes? Resposta, Sim, mesmo como homem eu já o experimentava Entretanto, o respeito humano reprimia esse sentimento como indigno de um soldado 5. Há espíritos que sentem prazer vendo essas cenas de carnificina? Resposta, Poucos 6. Que sentimento experimentam a essa visão os espíritos de uma ordem superior? Resposta, Grande compaixão, quase desprezo Aquilo que vós mesmos experimentais Quando vedes os animais se dilacerarem entre si 7. Assistindo a um combate e vendo homens morrer Testemunhais a separação entre a alma e o corpo? Resposta, Sim 8. Nesse momento vedes dois indivíduos, o espírito e o corpo? Resposta, Não Que é, então, o corpo? Mas nem por isso o corpo deixa de estar lá Não deve ser distinto do espírito? Resposta, Um cadáver, sim Mas não é mais um ser 9. Qual a aparência que, então, assume o espírito? Resposta, Leve 10. O espírito afasta-se imediatamente do corpo? Dignai-vos descrever, tão explicitamente quanto possível, como as coisas se passam e como as veríamos caso fôssemos testemunhas Resposta, Há poucas mortes realmente instantâneas O espírito, cujo corpo foi atingido por uma bala, a maior parte do tempo argumenta consigo mesmo Vou morrer, pensemos em Deus e no céu Adeus, terra que eu amava Depois desse primeiro sentimento, a dor o arranca do corpo E só então podemos distinguir o espírito Que se move ao lado do cadáver Isso parece tão natural que a visão do corpo morto Não produz nenhum efeito desagradável Tendo sido toda a vida transportada para o espírito Apenas este chama a atenção É com o espírito que conversamos ou é a ele que damos ordens Observação Poderíamos comparar esse efeito ao produzido por um grupo de banhistas O espectador não presta nenhuma atenção às roupas deixadas à margem 11. Surpreendido por uma morte violenta Geralmente por algum tempo, o homem não se julga morto Como se explica a sua situação E como pode ter ele ilusões Já que deve sentir perfeitamente que seu corpo não é mais material e resistente? Resposta, ele o sabe Não há ilusão Observação Isto não é perfeitamente exato Sabemos que, em certos casos, os espíritos se iludem Julgando não estar mortos 12. Uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de Solferino Foi uma circunstância fortuita ou por um desígnio providencial? Resposta Toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus 13. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Resposta Sim, por certo Fazer cessar o combate 14. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Qual? Resposta Sim, sobretudo para os nossos inimigos Por que isso? Por que isso? Poderias explicar mais claramente? Resposta Perguntais-me por que? Acaso ignorais que, sem essa tempestade, nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? 15. Se tal tempestade foi provocada, deve ter tido agentes Quais eram esses agentes? Resposta A eletricidade 16. É o agente material Mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? Resposta Não A vontade de Deus é suficiente Ele não necessita de ajudantes tão elementares Abre parênteses Ver mais adiante o artigo sobre as tempestades Fecha parênteses O General Roche Sociedade 22 de julho de 1859 1. Evocação Resposta Estou convosco 2. A senhora J. nos disse que vos tinhas comunicado espontaneamente com ela Com que intenção o fizestes desde que ela não vos havia chamado? Resposta É ela quem me traz aqui Eu desejava ser chamado por vós e sabia que, dirigindo-me a sua casa, serias informado E provavelmente me evocaríeis 3. Dissestes a ela que estáveis acompanhando as operações militares da Itália Isso nos parece natural Poderíeis dizer-nos o que pensais a respeito? Resposta Elas produziram grandes resultados No meu tempo combatíamos mais longamente 4. Assistindo a essa guerra Nela desempenhais algum papel ativo? Resposta Não, simples espectador 5. Como vós, outros generais do vosso tempo, lá estiveram convosco? Resposta Sim, bem o podeis imaginar 6. Poderíeis designar alguns? Resposta Seria inútil 7. Dizem que Napoleão I achava-se presente No que não temos dificuldade em acreditar A época das primeiras guerras da Itália Ele era apenas general Poderíeis dizer-nos se nesta Ele via as coisas do ponto de vista Do general ou do imperador Resposta De ambos E ainda de um terceiro Do de diplomata 8. Quando vivíeis Vossa posição hierárquica como militar Era mais ou menos igual a dele Como ele ascendeu bastante depois de vossa morte Poderíeis dizer-nos como espírito Se o considerais vosso superior? Resposta Aqui reina a igualdade O que perguntais com isso? Observação Por igualdade sem dúvida Ele entende que os espíritos Não levam em conta as distinções terrenas Com as quais de fato pouco se preocupam É que não tem nenhum peso entre eles A igualdade moral, porém, está longe de reinar Entre eles há uma hierarquia E uma subordinação Baseadas nas qualidades adquiridas E ninguém pode subtrair-se ao ascendente Daqueles que são mais elevados e mais puros 9. Acompanhando as peripécias da guerra Previeis a paz assim tão próxima? Resposta Sim 10. Para vós tratava-se de uma simples previsão Ou tinhas um conhecimento prévio seguro? Resposta Resposta Haviam medito 11. Sois sensível à recordação que guardamos de vós? Resposta Sim, mas pouco fiz por merecê-la 12. Vossa viúva acaba de morrer Vós vos reunisteis a ela imediatamente? Resposta Eu a esperava Hoje vou deixá-la A existência me chama 13. Será na terra que deveis ter uma nova existência? Resposta Não 14. O mundo para o qual deveis ir é nos conhecido? Resposta Sim, Mercúrio 15. Do ponto de vista moral, esse mundo é superior ou inferior à terra? Resposta Inferior Eu o elevarei Contribuirei para fazê-lo entrar numa nova posição? 16. Atualmente conheceis o mundo para onde deveis ir? Resposta Sim, muito bem Talvez melhor do que o conhecerei quando o habitar Observação Esta resposta é perfeitamente lógica Como espírito, ele vê esse mundo em seu conjunto Quando nele estiver encarnado, não o verá, senão do ponto de vista restrito Da sua personalidade e da posição social que ocupar 17. Do ponto de vista físico, os habitantes desse mundo são tão materializados Quanto os da terra? Resposta Sim, completamente, mas ainda 18. Fostes vós que escolhestes esse mundo para a vossa nova existência? Resposta Não, não Eu teria preferido uma terra calma e feliz Lá encontrarei torrentes de mal a combater e furores de crime a punir Observação Quando nossos missionários cristãos vão aos povos bárbaros Para tentar fazer que neles penetrem os germes da civilização Não cumprem uma função análoga Por que, então, nós admirarmos de que um espírito elevado vá ao mundo atrasado Com vistas a fazê-lo avançar? 19. Essa existência vós é imposta por constrangimento? Resposta Não, comprometi-me com ela Fizeram-me compreender que o destino A providência, se assim quiser, diz Ali me chamava É como a morte antes de subir ao céu É preciso sofrer e, infelizmente, não sofri bastante 20. Sois feliz como espírito? Resposta Sim, sem dificuldades 21. Quais foram as vossas ocupações como espírito? Desde o momento em que deixastes a terra? Resposta Visitei o mundo, a terra inteiramente Isso demandou um período de alguns anos Aprendi as leis que Deus emprega para conduzir Todos os fenômenos que concorrem para a vida Depois fiz o mesmo em várias esferas 22. Nós vos agradecemos por ter desatendido ao nosso apelo Resposta Adeus, não mais me vereis Morte de um espírita Sociedade, 8 de julho de 1859 M. J. Negociante do departamento do Sarte Morto no dia 15 de junho de 1859 Era, sob todos os aspectos, um homem de bem E de uma caridade sem limites Tinha feito um estudo sério do espiritismo Do qual era fervoroso adepto Como assinante da revista Espírita Encontrava-se em contato indireto conosco Sem que nos tivéssemos visto Evocando-o, tivemos como objetivo Não apenas atender ao desejo de seus parentes e amigos Mas testemunhar-lhe pessoalmente A nossa simpatia e agradecer-lhe As gentilezas que de nós houve por bem dizer e pensar Além disso, para nós era motivo de estudo interessante Do ponto de vista da influência Que o conhecimento aprofundado do espiritismo Pode ter sobre o estado da alma após a morte 1. Evocação Resposta Estou aqui há muito tempo 2. Jamais tive o prazer de vos ver Contudo, reconheceis-me? Resposta Reconheço-vos tanto melhor Quanto frequentemente vos visitei E tive mais de uma conversa convosco Como espírito Durante minha vida Observação Isto confirma o fato muito importante Do qual tivemos numerosos exemplos Das comunicações que os homens têm entre si Malgrado o seu durante a vida Assim, durante o sono do corpo Os espíritos viajam e se visitam reciprocamente Ao despertar Conserva a intuição das ideias Que brotaram nessas conversas ocultas Mas cuja fonte ignoram De certa maneira Durante a vida temos uma dupla existência A corporal Que nos dá a vida de relação exterior E a espírita Que nos dá a vida de relação oculta 3. Sois mais feliz do que na terra? Resposta 4. Eu o concebo Entretanto Desfrutáveis de uma fortuna Honradamente adquirida Que vos proporcionava os prazeres da vida Tinhas a estima e consideração Obtidos pela vossa bondade E pela vossa benevolência Poderias dizer-nos em que consiste A superioridade de vossa felicidade atual? Resposta Consiste naturalmente na satisfação Que me proporciona A lembrança do pouco bem que fiz E na certeza do futuro que ele me promete E contais por nada A ausência de inquietudes E os aborrecimentos da vida Os sofrimentos corporais E todos os tormentos que criamos Para satisfazer as necessidades do corpo Durante a vida Há agitação Há ansiedade As angústias incessantes Mesmo em meio à fortuna Aqui a tranquilidade e o repouso É a bonança após a tempestade 5 Seis semanas antes de morrer Afirmáveis ter ainda cinco anos de vida De onde vinha essa ilusão Enquanto tantas pessoas Presentem a morte próxima? Resposta Um espírito benévolo Queria afastar da minha mente Esse momento que Embora sem o confessar Por fraqueza Eu o temia Não obstante o que já sabia Sobre o futuro do espírito 6 Haviais vos aprofundado Seriamente na ciência espírita Poderias dizer-nos Se ao entrar no mundo dos espíritos Encontrastes as coisas Tais como se vos afiguravam? Resposta Aproximadamente a mesma coisa Aproximadamente a mesma coisa Exceto algumas questões de detalhe Que eu havia compreendido mal 7 A leitura atenta que fazias da revista espírita E de o livro dos espíritos Vos auxiliaram muito nisso? Resposta Incontestavelmente Foi sobretudo o que preparou a minha entrada na verdadeira vida 8 Experimentastes um sobressalto qualquer Quando vos encontrastes no mundo dos espíritos? Resposta Impossível que não fosse de outro modo Mas sobressalto não é bem o termo Admiração De preferência É tão difícil fazer uma ideia Do que possa ser isso Observação Aquele que Antes de ir habitar um país O estudou nos livros Identificou-se com os costumes de seus habitantes Sua configuração Seu aspecto Por meio de desenhos De plantas E de descrições Sem dúvida Fica menos surpreendido Do que aquele que não possui nenhuma ideia Entretanto Mostra-lhe a realidade Uma porção de detalhes Que ele não tinha previsto E que o impressionam Deve dar-se o mesmo No mundo dos espíritos Cujas maravilhas Cujas maravilhas não podemos compreender Porquanto há coisas que ultrapassam O nosso entendimento 10 Deixando o corpo Vistes e reconhecestes imediatamente Os espíritos que vos cercavam? Resposta Sim E espíritos queridos 11 Que pensais agora do futuro do Espiritismo? Resposta Um futuro ainda mais belo do que imaginais Malgrado vossa fé e vosso desejo 12 Vossos conhecimentos no tocante aos assuntos espíritas Sem dúvida Vos permitirão responder com precisão A algumas perguntas Poderias descrever claramente O que se passou convosco No instante em que vosso corpo Deu o último suspiro E o vosso espírito se achou livre? Resposta Pessoalmente Acho muito difícil encontrar um meio De vos fazer compreender De outra maneira O que já foi feito Comparando a sensação Que experimentamos ao despertar De um sono profundo Esse despertar É mais ou menos Lento e difícil Em razão direta Da situação moral do espírito E nunca deixa de ser Fortemente influenciado Pelas circunstâncias Que acompanham a morte Observação Isso concorda Com todas as observações Que foram feitas Sobre o estado do espírito No momento de separar-se do corpo Vimos sempre As circunstâncias morais E materiais Que acompanham a morte Reagirem poderosamente Sobre o estado do espírito Nos primeiros momentos 13 Vosso espírito conservou A consciência de sua existência Até o último momento E a recobrou imediatamente Houve um instante de falta de lucidez Qual foi a sua duração? Resposta Houve um instante de perturbação Mas quase inapreciável para mim 14 O momento de despertar Teve algo de penoso? Resposta Não Pelo contrário Sentia-me alegre e disposto Se assim posso falar Como se tivesse respirado Um ar puro Ao sair De uma sala Enfumaçada Observação Comparação engenhosa E que não pode ser senão A expressão da verdade 15 Lembrai-vos da existência Que tivestes Antes da que acabais De deixar Qual foi ela? Resposta Melhor não poderia lembrar Eu era um bom criado Junto de um bom senhor Que me recebeu ao mesmo tempo Em companhia de outros A minha entrada neste mundo Bem-aventurado 16 Creio que vosso irmão Se ocupa menos Das questões espíritas Do que vos ocupáveis Resposta Sim Farei com que ele tome mais interesse Se isso me for permitido Se ele soubesse O que ganhamos com isso Dar-lhes-ia mais importância 17 Vosso irmão Encarregou o senhor B Dê-me comunicar A vossa morte Ambos esperam Impacientes O resultado De nossa conversa Mas serão Ainda mais sensíveis A uma lembrança direta De vossa parte Se quiser desincumbir-me Eu os conjuro No meu nome E no nome De seus amigos Que vejo A refletir e estudar Seriamente Esta grave questão Do espiritismo Ainda que fosse Pelo auxílio Que ela traz Para passar Esse momento Tão temido Pela maior parte E tão pouco assustador Para aquele Que se preparou Previamente Pelo estudo Do futuro E pela prática Do bem Dizei-lhes Que estou sempre Com eles Em meio a eles Que os vejo E que serei feliz Se suas disposições Puderem assegurar-lhes No mundo Em que me encontro Um lugar De que só terão De se felicitar Dizei-o Sobretudo Ao meu irmão Cuja felicidade É o meu Mais caro desejo Do qual Não me esqueço Embora Eu seja Mais feliz 18 A simpatia Que tivestes A bondade De me Testemunhar Em vida Mesmo Sem jamais Ter me visto Faz-me Esperar Que nos Encontremos Facilmente Quando eu Estiver Entre vós E até lá Serei feliz Se vos Dignardes Assistir-me Nos trabalhos Que me restam A fazer Para concluir A minha Tarefa Resposta Julgais-me Com excessiva Benevolência No entanto Convencei-vos De que Se vos Puder Ser de Alguma Utilidade Não Deixarei De o Fazer Talvez Mesmo Sem que O Suspeiteis 19 Agradecemos Por ter Desatendido Ao nosso Apelo E pelas Instrutivas Explicações Que nos Destes Resposta A vossa Disposição Estarei Muitas Vezes Convosco Observação Incontestavelmente Esta comunicação É uma das que Descrevem a vida Espírita Com a maior Clareza Oferece um Poderoso ensino No que diz respeito A influência Que as ideias Espíritas Exercem Sobre a nossa Situação Depois da Morte Esta conversa Parece Haver Deixado Algo a desejar Ao amigo Que nos Participou A morte Do senhor Jota Abre aspas Este último Respondeu ele Não conservou Na linguagem O cunho Da originalidade Que tinha Conosco Mantém Uma reserva Que não Observava Com ninguém Seu estilo Incorreto E vacilante Afetava Inspiração Entre nós Ele ousava Tudo Derrotava Quem quer Que formulasse Uma objeção Contra suas Crenças Reduzia-nos Em pedaços Para nos Convencer Em sua Aparição Psicológica Não dá A conhecer Nenhuma Particularidade Das numerosas Relações Que tinha Com uma Porção De pessoas Que frequentava Todos nós Gostaríamos De nos Ver Citados Por ele Não para Satisfazer A curiosidade Mas para Nossa Instrução Gostaríamos Que nos Tivesse Falado Claramente De algumas Ideias Por nós Emitidas Em sua Presença Em nossas Conversas A mim Pessoalmente Poderia Ter Dito Se eu Tinha Ou não Razão De Determe Em tal Ou Qual Consideração Se aquilo Que eu Lhe havia Dito Era Verdadeiro Ou Falso De algum Modo Nos Falou De sua Irmã Ainda Viva Tão Digna De Interesse Fecha Aspas De acordo Com esta Carta Evocamos Novamente O senhor Jota Dirigindo-lhe As Seguintes Perguntas 20 Tomastes Conhecimento Da Carta Que Recebi Em Resposta A Que Se Referia A Vossa Evocação Resposta Sim Vi Quando A Escreviam 21 Terias A Bondade De Dar Algumas Explicações Sobre Certas Passagens Dessa Carta E Isso Como Bem O Compreendeis Com o fim Instrutivo Unicamente Para Me Fornecer Elementos Para Uma Resposta Resposta Se O Considerais Útil Sim 22 Acharam Estranho Que A Vossa Linguagem Não Tenha Conservado O Cunho Da Originalidade Parece Que Em Vida Eres Severo Na Discussão Resposta Sim Mas O céu E A Terra São Muito Diferentes E Aqui Encontrei Mestres Que Quereis Eles Me Impacientavam Com Suas Objeções Extravagantes Eu Lhes Mostrava O sol E Não O Queriam Ver Como Manter O Sangue Frio Aqui Não Temos Que Discutir Todos Nós Entendemos 23 Esses Senhores Admiram-se De Que Não Os Tenhais Interpelado Nominalmente Para Os Refutar Como O Fazias Em Vida Resposta Que Se Admirem Eu Os Espero Quando Vierem Juntar-se A Mim Verão Qual De Nós Estava Com A Razão Será Necessário Que Venham Para Cá Queiram Ou Não Queiram E Uns Mais Cedo Do Que Imaginam Sua Jactância Cairá Como A Poeira Abatida Pela Chuva Sua Basófia Aqui o Espírito Se detém E recusa Concluir A frase 24 Eles Inferem Que Não Lhes Demonstrais Todo Interesse Que Julgavam Esperar De Vós Resposta Desejo Lhes O Bem Mas Nada Posso Fazer Contra A Vontade Deles 25 Surpreendem-se Igualmente De Que Nada Tenhais Dito Sobre Vós Irmã Resposta Acaso Eles Estão Entre Mim E Ela 26 O Senhor B Gostaria Que Tivésseis Dito Algo Do Que Vos Contou Na Intimidade Para Ele E Para Os Outros Teria Sido Um Meio De Esclarecimento Resposta De Que Ser Veria Repetir O Que Ele Já Sabe Pensa Que Não Tenho Outra Coisa A Fazer Não Dispõe Dos Mesmos Meios De Esclarecimentos Que Tive Que Eu As Aproveitem Garanto Lhes Que Se Sentirão Bem Quanto A Mim Bendigo O Céu Por Ter Enviado A Luz Que Me Abriu O Caminho Da Felicidade 27 Mas É Justamente Essa Luz Que Eles Desejam E Que Ficariam Felizes Se A Recebessem De Vós Resposta A luz Brilha Para Todos Cego É Aquele Que Não Quer Ver Cairá No Precipício E Amaldiçoará A sua Cegueira 28 Vossa Linguagem Me Parece Marcada Por Grande Severidade Resposta Eles Não Me Acharam Brando Demais 29 Nós Vos Agradecemos Por Ter Desvindo E Pelos Esclarecimentos Que Nos Destes Resposta Sempre A Vossa Disposição Pois Sei Que É Para O Bem As Tempestades Papel Dos Espíritos Nos Fenômenos Naturais Abre Parênteses Nota Do Tradutor Vide O Livro Dos Espíritos Parte Segunda Capítulo Nove Questões 536 A 540 Fecha Parênteses Sociedade 22 De Julho De 1859 1 AFR Arago Disseram-nos Que a tempestade De Solferino Tivera Um Objetivo Providencial E Nos Assinalaram Vários Fatos Desse Gênero Especialmente Em Fevereiro E Junho De 1848 Durante Os Combates Tinham Essas Tempestades Um Fim Análogo 2 Interrogado A Respeito Disse-nos O Espírito Que Em tal Circunstância Só Deus Agia Sem Intermediários Permitir-nos Algumas Perguntas Relativa Ao Assunto Que Vos Pedimos Sejam Resolvidas Com A Vossa Clareza Habitual Concebemos Perfeitamente Que A Vontade De Deus Seja A Causa Primeira Nisto Como Em Tudo Porém Sabendo Que Os Espíritos Exercem Ação Sobre A Matéria E Que São Os Agentes Da Vontade De Deus Perguntamos Se Alguns Dentre Eles Não Exercerão Certa Influência Sobre Os Elementos Para Os Agitar Acalmar Ou Dirigir Resposta Mas Evidentemente Nem Poderia Ser De Outro Modo Deus Não Exerce Ação Direta Sobre A Matéria Ele Encontra Agentes Dedicados Em Todos Os Graus Da Escala Dos Mundos O Espírito Evocado Assim Se Expressou Por Ter Um Conhecimento Menos Perfeito Dessas Leis Assim Como Das Leis Da Guerra Observação A comunicação Do oficial Acima Referida Foi Obtida No dia Primeiro De Julho Esta O Foi No dia 22 E Por Um Outro Médium Nada Na Pergunta Indica A Qualidade Do Primeiro Espírito Evocado Qualidade Que Lembra Espontaneamente O Espírito Que Acaba De Responder Esta Circunstância É Característica E Prova Que O Pensamento Do Médium Em Nada Contribuiu Para Resposta É Assim Que Numa Multidão De Circunstâncias Fortuitas O Espírito Tanto Revela A Sua Identidade Como A Sua Independência Eis Porque Dizemos Ser Necessário Ver Muito E Observar Bastante Só Assim Descobriremos Uma Porção De Matizes Que Escapam Ao Observador Superficial E Apressado Sabe-se Que É Preciso Aproveitar Os Fatos Quando Eles Se Apresentam E Não Os Será Provocando Que Os Obteremos O Observador Atento E Paciente Encontra Sempre Alguma Coisa A Respigar 3 A Mitologia Se Fundava Inteiramente Em Ideias Espíritas Com A Única Diferença De Que Consideravam Os Espíritos Como Divindades Representavam Esses Deuses Ou Esses Espíritos Com Atribuições Especiais Assim Uns Eram Encarregados Dos Ventos Outros Do Raio Outros De Presidir Ao Fenômeno Da Vegetação Etc Semelhante Crença Totalmente Destituída De Fundamento Resposta É De tal Modo Destituída De Fundamento Que Ainda Está Muito Aquém Da Verdade 4 No Começo De Nossas Comunicações Os Espíritos Nos Disseram Coisas Que Parecem Confirmar Esse Princípio Falaram Por Exemplo Que Certos Espíritos Habitam Mais Especialmente O Interior Da Terra E Presidem Aos Fenômenos Geológicos Resposta Sim E Não Tardareis Muito A Ter A Explicação De Tudo Isso 5 Os Espíritos Que Habitam O Interior Da Terra E Presidem Aos Fenômenos Geológicos São De Uma Ordem Inferior Resposta Tais Espíritos Não Habitam Positivamente A Terra Presidem Aos Fenômenos E Os Dirigem São De Uma Ordem Completamente Diversa 6 São Espíritos Que Se Encarnaram Em Homens Como Nós Resposta Que Os Serão E Que Já Foram Dir Vosei Mais A Respeito Dentro De Pouco Tempo Se O Quiser Diz Tais Tais Tais